O pessoal tá vendo o camaleão, vocês estão vendo bem, tá vendo? Ele vai descer aqui, o senhor aqui do lanche falou que ele vai descer Eu tô filmando que vai me ver essa mesma situação que vai acontecer, cadê ele? Tá descendo, pessoal Pra vir comer na perna dele, rapaz, não é possível não, moço, negócio desse Rapaz Eu falei pra ele que isso aí é de filmar, ó Cadê? Eu não vou nem mexer, rapaz, eu não acredito em negócio desse, não Moço do céu Ele sobe na tua perna? Moço, isso é de cavo lá Isso é de cavo lá, ó Rapaz, até o bicho gosta de carinho, né, mano? Ah, comida pra carinho dele, isso aqui, porque tem moço Moço do céu Tem quanto tempo que o senhor faz isso aí pra ele? É mais de ano Moço Mexer com bicho do que mexer com gente Rapaz, tu é doido Essa daí, viu? Cuidado aí, campeão Pra não espantar o bichinho Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Vamos ver ali Vamos Obrigado.